O Cartolouco e o Rogério brigaram dentro do Power Couple Brasil, o Rogério partiu pra cima do Cartolouco, quebrou uma janela, e assim, tudo isso porque o Rogério disse que o Cartolouco havia provocado ele utilizando a morte do seu filho, o Gu. O jovem faleceu de overdose há alguns anos, e aí o Cartolouco teria dito, ah, por isso que teu filho morreu, porque você é assim, explosivo, enfim, uma coisa muito pesada mesmo. O Cartolouco negou que tinha dito isso, mas o Rogério acabou desistindo do programa, e aí todo mundo ficou do lado do Rogério nessa situação, por mais que a Record TV não conseguisse mostrar os áudios do Cartolouco falando sobre a situação. Só tiveram algumas especulações, alguns burburinhos, né, de pessoas que ouviram dentro do Power Couple, mas o áudio mesmo do Cartolouco falando não existia. Enfim, todo mundo pensou que essa treta iria parar na justiça, que não teria mais resolução, até que o MC Gui publicou ali um stories do Cartolouco conversando com o Rogério no jogo do Corinthians. Aí o vídeo saiu, gente. Confiram só o reencontro do Cartolouco com o Rogério. Roda aí. E aí, obviamente que muitas pessoas criticaram o Rogério por conta disso, o Cartolouco também, só que o Rogério tinha muitos fãs, né? E aí muitas pessoas foram falar ali que o Rogério estava sendo hipócrita, como que o cara falou do seu filho e agora você tá falando com ele de boa. Aí ele decidiu se explicar nas redes sociais. Confiram só. Eu estava no camarote 626, quando eu olhei pra baixo, né, eu vi o Cartolouco. E nessa que eu vi ele, ele não me viu e quem viu foi o videomaker dele. E aí o videomaker dele viu, eu me chamo ele, ele começou a gritar, começou a falar comigo, né, lá no piso inferior. E vamos lá. Então, e assim que ele adentrou dentro do meu camarote, ele olhou nos meus olhos, abriu os braços, falou, posso te dar um abraço? Eu queria falar com você. Falei, lógico, pode vir, sem problema algum. Aí ele veio, me deu um abraço, me pediu perdão, falou, meu, me desculpa, me perdoa por tudo que a gente passou lá dentro do jogo. E eu queria te pedir uma coisa, se jogo é jogo e aqui fora é outra vida, mas eu sinto, tô sentindo vontade de falar isso. Te pedir perdão, te pedir desculpa. E eu também, tenho 46 anos, sou falho, todo dia a gente falha, a partir do momento que a gente abre os olhos. Quem sou eu, né, pra não perdoá-lo? Desculpa é uma coisa que a gente fica muito difícil pedir, é, ah, vou te desculpar. Porque quando você pede, se desculpa, você tá tirando a culpa da pessoa, mas perdão, jamais. E assim que ele falou todas essas palavras pra mim, né, o que mais passava pela minha cabeça, porque nós, eu e a Cláudia, sempre levantamos essa bandeira lá dentro do jogo de perdão, de dar oportunidade, de ouvir as pessoas, e não seria diferente aqui fora, né. E se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro, né, como isso, a gente sempre se colocou. Isso, aconteceu esse encontro, eu não esperava que esse encontro aconteceria tão cedo, né. E tô me sentindo leve, não vou mentir pra você, porque guardar rancor de alguém é uma coisa muito difícil, é uma coisa ruim, é uma coisa que dói no coração. E eu falei pra ele, siga a sua vida, vida que segue, e vambora. E bem na hora que a gente tava conversando, saiu o gol do Corinthians, aí ficou aquele, né, normal, que é de, de, vem o explosão do Corinthians. E é isso, pessoal, bem na hora que aconteceu o gol do Corinthians, começamos a gritar, ele tava até gravando lá o vlog dele. Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. E a gente tava num camarote lá, que é um camarote especial de um pessoal que é amigo nosso. E aí o pessoal até pediu pra ele se retirar lá, porque não podia ficar lá, repórter, essas coisas. E foi isso que aconteceu, e é o que eu tenho pra falar pra vocês, vida que segue. E falei, como é que é que fala lá, querida? Falei, como é que é, querida? Falei, tô leve. Falei, tô leve, é isso. Vambora, vida que segue. E assim, pessoal, ele falou muita coisa pra mim, espero que seja que tudo que você falou foi de coração, porque tudo que eu te falei, cartoloco, foi do meu coração, entendeu? Verdadeiramente, do fundo do meu coração, porque a pior coisa do ser humano é guardar rancor. Isso é a pior coisa pra um ser humano. Então, estou leve, vou dormir tranquilo, deitar minha cabeça no travesseiro, porque o que eu te falei, eu falei do meu coração. E espero que o que você falou foi do seu coração. E boa noite a todos. E é isso. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm. Quero que vocês entendam. Quero que vocês analisem, né? Porque a gente é ser humano, somos falhos, é isso. E o perdão, quem dá o perdão, merece ser perdoado. E é isso, pessoal, eu sou do lado da paz. Eu acho que tudo tem que ser resolvido na conversa. Porém, eu acredito também que se o Cartoloco falou do filho do Rogério, da morte do filho dele, é uma coisa muito pesada. E aí, o Rogério conseguir falar assim com ele de boa, né? Tranquilamente. É uma situação realmente esquisita. E coloca em xeque também toda essa situação de reality show, né? Essas brigas que a gente vê no Power Cup Brasil. Será que o pessoal está brigando mesmo? Ou será que eles estão querendo somente gerar entretenimento? Fica essa dúvida no ar aí, né? Bom, no mais, é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Portanto, continuem ligados na nossa página para não perderem absolutamente nada. Até a próxima e tchau!